Sem dúvida, o fígado é um dos órgãos mais essenciais do corpo humano. Ele é responsável por processar nutrientes dos alimentos, armazenar energia, filtrar toxinas do sangue, produzir bile para ajudar na digestão, regular os níveis de açúcar no sangue dentre outras tantas funções. Portanto, para cuidar da saúde geral, é necessário focar nos sinais e sintomas que aparecem quando o fígado não está bem. Neste vídeo, vamos apresentar 5 sinais e sintomas fáceis que você pode identificar. Certifique-se de ficar até o final para aprender sobre os métodos que muitas pessoas usam para desintoxicar o fígado. Se estiver pronto, vamos começar! Sintoma 1 – Acúmulo de líquido Também conhecida como acite, que é um acúmulo anormal de líquido dentro da cavidade abdominal, geralmente causado por doenças do fígado, como o fígado gorduroso. A presença de acite é um sinal importante de que a doença hepática está progredindo e precisa ser tratada adequadamente. O excesso de líquido no abdômen pode causar pressão nos órgãos internos, levando a desconforto, inchaço e dificuldade para respirar. Além disso, a acite também pode aumentar o risco de infecções e outros problemas de saúde. É importante consultar um médico se você tiver algum desses sintomas. Sintoma 2 – Dor abdominal Isso ocorre porque o fígado inflamado pode comprimir os órgãos circundantes, causando dor abdominal. A perda de apetite também pode ocorrer devido à inflamação do fígado, que pode interferir na digestão e absorção de nutrientes. É importante observar que a dor abdominal e a perda de apetite são sintomas muito comuns e podem estar associados a muitas outras condições de saúde. Portanto, é importante avaliar outros sinais e sintomas para um diagnóstico preciso do fígado gorduroso. Sintoma 3 – Lesões na pele Um dos sinais de doença hepática gordurosa é a presença de lesões na pele, incluindo os chamados angiomas aracnídeos ou telangiectasias. Essas lesões são pequenas manchas vermelhas com uma aparência de aranha, que geralmente aparecem na parte superior do tronco, braços e rosto. Elas são causadas pelo aumento da pressão nos vasos sanguíneos da pele, devido à diminuição da função hepática normal. Embora essas lesões possam ser um sinal de doença hepática gordurosa, elas também podem ocorrer em outras condições. Portanto, é importante avaliar todos os sinais e sintomas para um diagnóstico preciso. Sintoma 4 – Perda de peso não intencional A perda de peso não intencional pode ser um sinal de alerta para vários problemas de saúde, incluindo o fígado gorduroso. Portanto, se você está perdendo peso sem fazer alterações na dieta ou atividade física, é importante procurar um médico e investigar a causa subjacente. Além disso, é importante estar atento a outros sintomas de fígado gorduroso, como dor abdominal, acumulação de líquido na região abdominal, fraqueza muscular, icterícia, entre outros. Detectar o fígado gorduroso precocemente é crucial para evitar a progressão da doença. Sintoma 5 – Icterícia O quinto e último sinal é a icterícia, que é quando a pele e os olhos ficam amarelados. Isso ocorre devido a uma alteração na função hepática e acúmulo excessivo de bilirrubina sob a pele. A icterícia é um sinal importante a ser observado, pois indica um problema na função do fígado. A bilirrubina é um pigmento amarelado que é produzido quando as células vermelhas do sangue são quebradas e eliminadas pelo fígado. Quando o fígado não está funcionando adequadamente, a bilirrubina pode se acumular no corpo, causando a icterícia. Confira agora os métodos que você pode utilizar para melhorar a saúde do seu fígado. Consumir alimentos e suplementos que apoiem a função hepática. Alguns alimentos e suplementos podem ajudar a apoiar a função hepática, como azeite de oliva, chá verde, cúrcuma, gengibre e suplementos à base de cardo mariano. Beber água. Manter-se hidratado ajuda a manter a função hepática adequada, pois ajuda a remover as toxinas do corpo. Exercitar-se regularmente. O exercício físico regular pode ajudar a manter o fígado saudável, pois melhora a circulação sanguínea e ajuda a remover as toxinas do corpo. Manter uma dieta equilibrada. Uma dieta saudável e equilibrada, rica em frutas, verduras, cereais integrais e proteínas magras, pode ajudar a manter o fígado saudável. Lembre-se de que a manutenção de um estilo de vida saudável e a consulta regular com um profissional de saúde são essenciais para manter o fígado saudável e prevenir complicações. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir!